E aí, missionários? Seja bem-vindo a mais uma aula aqui sobre anúncios. Agora a gente falando sobre o Google Ads. É muito bom estar aqui com você. E hoje eu quero mostrar para vocês, a gente já falou sobre como criar anúncio, como fazer as primeiras etapas de configuração da nossa conta do Google Ads. Hoje eu quero mostrar para você quais são os tipos de anúncio que você pode fazer no Google Ads. Qual que é o formato, onde eles vão aparecer, o estilo, como vão aparecer. Enfim, eu quero mostrar para você, eu quero dar vários exemplos aqui de anúncios. E eu vou compartilhar minha tela aqui. Cadê minha tela? Aqui. Prontinho. Bom, vamos lá. Quais são os tipos de anúncios que nós temos no Google Ads que você pode fazer? O primeiro, basicamente eles se dividem em três tipos, três formatos diferentes. Texto, imagem e vídeo. Então você pode fazer o anúncio só em texto, você pode fazer o anúncio só em imagem, você pode fazer o anúncio só em vídeo, você pode fazer os três ao mesmo tempo, tá bom? Então são esses três tipos de anúncios. Felipe, qual que é o melhor? Depende muito, varia muito onde você vai aparecer. Eu vou dar algumas sugestões para vocês, mas esses são os três formatos que nós temos. O primeiro que nós utilizamos muito, que é na rede de pesquisa do Google, que é um dos formatos de anúncio em texto, que é exatamente isso aqui. Vocês estão vendo, eu pesquisei uma palavra aqui no Google, marketing digital, e eu vejo aqui vários tipos de anúncios. Tá vendo o anúnciozinho escrito aqui? Anúncio, deixa eu ver se dá para comentar aqui. Anúncio, tá vendo? Então esse cara aqui, nesse site, venda no perpétuo, sem criar conteúdo, ele falou o seguinte, ele criou um anúncio e ele disse, toda vez que alguém pesquisar marketing digital, eu quero que o meu site apareça no Google. E foi isso que aconteceu. E aqui nós vemos embaixo outros sites que fizeram o mesmo. Então esse tipo de anúncio aqui é um anúncio na rede de pesquisa. Por exemplo, se eu coloco aqui, projeto missionário. Vamos ver se tem alguém anunciando. Não tem, mas missões eu tenho quase certeza que tem. Não tem também. Eu já pesquisei, às vezes tem gente anunciando, às vezes não tem gente anunciando. Projeto social eu acho que tem, também não tem. Isso varia, às vezes, dependendo da localidade, como a gente viu nas aulas passadas, você consegue fazer um anúncio para o local que você está, às vezes você põe um anúncio para rodar só no final de semana, enfim. Então essas palavras aqui não tem. Uma que eu tenho, se eu ponho curso online, vai aparecer vários anúncios. Opa, não. Às vezes, as pessoas, a palavra é muito pesquisada, as pessoas não querem criar anúncio, porque senão é muito caro. Por exemplo, curso online é uma palavra provavelmente muito utilizada. Mas, por exemplo, se eu ponho só curso aqui, já tenho a Udemy aqui, outro curso aqui, a própria Hotmart. Curso de bateria à distância. Acho que essa palavra-chave aqui para esse curso não está muito boa, não. Mas tudo bem. Então, a rede de pesquisa é um dos principais locais que você pode anunciar. Então você pode criar várias palavras-chave que têm relação com o seu trabalho missionário e toda vez que alguém pesquisar, encontrar o seu site. É importante, né? Você precisa ter um site para fazer aqui na rede de pesquisa do Google. Porque se você não tiver site, não tem como ser anunciado. Você pode até, talvez, não ter site, mas um vídeo no YouTube, um canal no YouTube, dá para anunciar, enfim, tá? Esse é o primeiro tipo. O outro tipo de anúncio que é de texto é esse aqui, ó. Tá vendo? Você pode fazer anúncio de texto e ele aparece como um bannerzinho no vídeo. Estão vendo aqui, né? Deixa eu tentar dar um zoom. Ó, aqui. Então, ele aparece como um bannerzinho no vídeo que a pessoa pode clicar, né? Ou fechar aqui. Esse aqui não é por palavra-chave, né? É como esse aqui. Eu ponho cursos, como é uma palavra-chave, a pessoa pesquisa. Esse aqui está mais relacionado com as características do público, ou o canal que você quer que apareça, o canal de YouTube que você quer que apareça, os temas dos vídeos que você quer que apareça, mas ele é um formato em texto também, tá bom? Então, esses são os dois formatos de texto que você tem. Aí, o segundo formato, que é de imagem, é tipo esse aqui, ó. Tá vendo aparecendo aqui, ó, o bannerzinho do lado, o bannerzinho aqui na direita, o bannerzinho aqui embaixo. Esse banner aqui, esses são anúncios em imagem que você faz, que vão aparecer em sites. Diferente desse aqui que aparece na rede de pesquisa do Google. E esse aqui que aparece em vídeos do YouTube, esse aqui vai aparecer em sites. Então, são sites que abrem um espaço para o Google anunciar. Então, esse site aqui, por exemplo, ele abriu um, dois, três, quatro, cinco espaços aqui para anunciar. E o site, ele não necessariamente escolhe qual banner está aparecendo, tá bom? E aí, como que é esse tipo de anúncio para você? Você vai escolher esse anúncio de display que chama. Você vai escolher qual que são os tipos de site, né? Por exemplo, sites que falam só sobre determinado assunto. Então, o seu banner vai aparecer só naqueles sites ali. Esse tipo de anúncio aqui, ele é muito bom para você que quer relembrar, né? Sobre o seu projeto missionário ou seu trabalho missionário, enfim. Esse tipo de anúncio aqui funciona muito bem para você fazer o seguinte. A pessoa entrou no seu site, né? De projeto missionário, saiu. Aí ela vai entrar em algum outro site. Quando ela entrar em algum outro site, tipo esse aqui, ela vê um banner no seu projeto missionário aqui. Para ela relembrar. Então, é muito bom esse tipo de anúncio aqui para remarketing. Para você relembrar a pessoa que já te conhece. De imediato, se as pessoas, a primeira vez, assim, que não te conhecem, vê um banner no seu, é muito difícil elas clicarem, é muito difícil elas serem chamadas à atenção. Então, é muito interessante esse tipo aqui para você fazer remarketing. Enquanto que esse aqui, por exemplo, né? Da rede de pesquisa que é em texto. É legal você, sim, botar a palavra-chave e a pessoa te conhecer pela primeira vez. Porque ela já está pesquisando sobre aquilo. Esse aqui também é interessante para a pessoa que está te conhecendo pela primeira vez, tá? Então, esses são os dois primeiros tipos de texto e imagem. Agora, vamos falar dos anúncios em vídeo. Os anúncios em vídeo, eles são mostrados no YouTube. E existem vários formatos. Olha um formato aqui para você ver, tá vendo? Esse formato aqui é o seguinte. Eu entrei no canal do YouTube. Ele já apareceu para mim aqui, ó. Anúncio, cursos grátis. Eu nem pesquisei nada, eu não fiz nada. Então, esse tipo de anúncio aqui, ó, comprar agora. Se eu clicar, vai cair no site do anúncio, né? Provavelmente. Isso mesmo, ó. Gran cursos, tal, tal. Esse tipo de anúncio aqui, ele não é baseado em palavras-chave, mas ele é baseado no perfil da pessoa. Então, de alguma forma, o YouTube viu que esse anúncio era um anúncio interessante para mim e apareceu para mim aqui. Esse anúncio é um pouco caro. Por quê? Porque ele está aparecendo como primeira opção de vídeo no YouTube inteiro para mim, tá bom? Então, ele é muito caro por quê? Porque você pula à frente, você passa a fila de todos os outros vídeos que estão aqui de forma orgânica. O outro tipo de anúncio que você pode fazer é esse aqui também, ó. Esse aqui também é bem caro. É a mesma coisa, ó. Tá vendo? Ele apareceu como um banner completo aqui na frente, tá vendo? Da Samsung. Mais do que esse aqui. Esse aqui aparece como um vídeo, como uma opção de vídeo, né? E aí a pessoa não clica. Esse aqui apareceu como um banner completo para clicar. É mais caro ainda porque, além dele pular à frente, ele aparece em uma faixa inteira para mim, tá bom? Deixa eu ver um outro anúncio aqui. Esse aqui, eu acho. Aqui, ó. E tem esse anúncio em vídeo aqui também. Na verdade, eu queria que aparecesse outro. Enfim. E tem esse anúncio em vídeo aqui também, né? Que ele aparece aqui e também ele aparece aqui embaixo, ó. Na direita. Ah, eu estou tampando, ó. Na direita aqui, ó. É o mesmo anúncio. Quando você anuncia aqui, ele aparece aqui embaixo também. É o mesmo tipo de anúncio, com um bannerzinho, tá? Quando você coloca esse estilo de anúncio, ele também vai aparecer aqui. Qual que são as diferenças, tá? Esse anúncio e esse anúncio aqui, eles são diferentes no seguinte sentido. Eles vão trazer um público qualificado. O que significa isso? Eu só consigo entrar aqui nesse anúncio se eu clicar. Então, eu vejo aqui o anúncio, mas eu posso pular e ignorar. Mesma coisa esse aqui. Então, ele é um anúncio que custa mais caro. Primeiro, porque ele pula à frente de todos os outros vídeos, assim como esse. Mas ele é mais caro porque ele traz pessoas qualificadas. Ou seja, só vai clicar nesse anúncio e nesse. Aquelas pessoas que realmente querem saber sobre aquele assunto ali. Então, se eu realmente quiser saber sobre um curso de 50% de desconto ou sobre o novo celular da Samsung, eu preciso clicar aqui. Então, eu preciso fazer uma ação, dar um passo. Então, só vai clicar quem está interessado. Então, as pessoas que vêm através desse anúncio aqui são pessoas mais qualificadas, mais interessadas, mais conscientes, mais desejosas de saber mais sobre aquele determinado assunto. Por isso que torna mais caro porque você traz pessoas mais qualificadas. Diferente desse aqui. Esse aqui é um tipo de anúncio que é aquele anúncio meio chato. Ele aparece antes do vídeo, eu tenho que clicar em pular. Ou então, ele aparece no meio do vídeo, eu tenho que clicar em passar. Esse anúncio aqui a pessoa é obrigada a ver. Então, esse anúncio aqui não necessariamente você impacta pessoas qualificadas. Você simplesmente aparece para as pessoas. O poder desse tipo de anúncio aqui é que ele é mais barato. Você pode escolher exatamente os vídeos que você quer que ele passe, os canais que você quer que ele passe, como eu já falei na aula passada sobre públicos. Então, você consegue atingir mais pessoas, talvez mais filtros que tem relação com o que você quer alcançar. Como você escolhe exatamente o vídeo que você quer, você fala assim, eu quero pegar exatamente essa pessoa que está assistindo esse vídeo e aparecer o meu anúncio. Aí você pode filtrar muito bem, escolher muito bem os vídeos que você quer que anuncie. Anuncie, por exemplo, essa pessoa aqui, esse tipo de anúncio que são aulas grátis, 4 aulas grátis do que? Vamos clicar aqui para ver que site é esse aqui. Workshop e análise corporal. Então, esse aqui provavelmente é um lançamento que estão fazendo, e de um vídeo, de um vídeo não, de 4 aulas. Provavelmente eles devem ter escolhido isso aqui, não foi por vídeo. Por exemplo, porque esse é um vídeo de teologia da escola do discípulo, tabernáculo e tudo mais. Então, eles não escolheram, tipo assim, colocar no canal da escola do discípulo, no vídeo da escola do discípulo. Acho que eles não escolheram isso. A não ser que eles tenham feito uma pesquisa e eles descobriram que o público cristão é um público que quer aprender sobre isso, e eles escolheram os canais cristãos para postar. Mas eu acho que não. Eu acho que eles escolheram por característica da pessoa, por comportamento. Então, eles falaram assim, ó, pegue pessoas no YouTube que provavelmente vão gostar desse conteúdo. Aí eles foram escolher um canal da escola do discípulo e botaram esse anúncio aqui, tá? Então, esse anúncio aqui é esse anúncio chato de vídeo que a pessoa tem que pular ou esperar. Dentro desse aqui tem vários tipos de anúncios. Tem aquele anúncio que você, depois de três segundos, você pode pular. Tem aquele anúncio que você tem que assistir cinco segundos, você não consegue pular. Então, tem vários tipos de anúncio que eu falo na próxima aula quando a gente for criar os nossos anúncios no YouTube. Mas, basicamente, né, voltando aqui para a gente recapitular. Existem os anúncios em textos que aparecem na rede de pesquisa ou também estilo bannerzinho. E imagens que aparecem aqui. E o em vídeo, que pode ser esses dois aqui que aparecem pulando a fila e esse aqui que aparece antes do vídeo, tá? De todos, de todos que eu poderia sugerir para você começar a fazer, eu sugeriria esse aqui e esse aqui de rede de pesquisa. O rede de pesquisa, ele é muito bom, muito bom. Primeiro, você só paga se a pessoa clicar no seu site. Então, se a pessoa não clicar, você não pagou nada, mesmo o anúncio rodando. E você atrai pessoas que estão pesquisando sobre aquilo. Então, imagina que você tem um projeto social com crianças ou em determinado local na África, na Europa, e você quer pessoas conhecendo o seu projeto. Você põe aqui, Projeto do Missionário na Espanha. Quando alguém pesquisar Projeto do Missionário na Espanha, o teu site vai aparecer em primeiro lugar. A mesma coisa é esse aqui, por exemplo. Você pode ter um vídeo falando do seu projeto e você conhece os canais cristãos que as pessoas mais acessam. Você pode botar o seu vídeo exatamente nesse canal ou em vídeos específicos. Então, tem um vídeo lá sobre uma determinada tema que tem um milhão de visualizações. Imagina um milhão de pessoas assistindo o seu vídeo do seu projeto. Então, você escolhe aquele vídeo, daquele canal, que o seu vídeo aparecer toda vez que alguém for entrar para clicar. Ok? Esse aqui eu abri. Eu não lembro porque eu abri. Devia ter algum anúncio aqui. Não sei por quê. Olha a minha fotinha aqui. Olha só. A aula que eu dei na escola do discípulo. Então, não sei por que eu abri esse aqui. Mas, enfim. Então, esses são os tipos de anúncios que nós temos. Existem alguns outros tipos de anúncios que não são tão relevantes aqui que são relacionados a anúncios no shopping. Olha, na área de shopping do YouTube. Eu vou tirar aqui. Deixa eu botar assim. Batedeira. Vai aparecer o anúncio, eu imagino. Anúncios, olha. Esse aqui primeiro é tudo anúncio. Mas, como esse aqui está mais relacionado com produtos, para a gente, talvez, não contextualize tanto. Não sirva tanto, a não ser que você tenha um produto. A não ser que você tenha um produto. Então, quando você cria um anúncio lá, você tem a opção de colocar na parte de shopping do Google o seu produto e anunciar lá para ele aparecer. É uma opção também. Aí tem que ter imagem, tem que ter o texto, tem que ter tudo bonitinho como se fosse um produto mesmo. Tá bom? Era isso que eu queria mostrar para vocês, os tipos de anúncios que nós temos no Google. Na próxima aula, a gente já vai para a parte prática de como criar o nosso primeiro anúncio no Google Ads. E o primeiro que eu vou criar vai ser esse aqui de vídeo, como aparecer o vídeo. E depois a gente vai avançando em outras áreas aí. Beleza? A gente se vê na aula que vem. E aí E aí E aí E aí